Versão Brasileira Orelha Seca Filme Bom dia, como é que vocês estão? Estão bons, gente? Nós estamos bons Estamos aí no Marrocos Num lugar frio Um lugar que a gente não sabe exatamente onde é E preparando um café da manhã Misericórdia Eu estou com muita vontade de tomar um café Mas eu pensei 20 vezes Antes de iniciar esse processo Mas estamos aí Deixa eu ver se já não apagou meu fogo Pensa na função Para esquentar uma aguinha, né? Mas, é, meu fogo está apagando Tem que botar uns galhos O bom é que aqui pelo menos tem uns galhos secos Esquentar uma aguinha Tomar um café E depois seguimos com o rolê Eita, esse aqui não está do melhor Mas só para não perder o fogo A gente ainda sonha com o dia que vai achar um álcool aqui Enquanto essas motos não chegam Porque toda vez fazer fogo É terrível O cara fica fedendo a fumaça Depois o dia inteiro Essa noite a gente levou um susto Eu principalmente Porque fui eu que acordei, né? A gente estava dormindo E do nada Eu vi uma luz Aqui atrás do carro Tinha um carro estacionado Tipo, ele botou o carro atrás Tipo assim Como se não quisesse que a gente saísse, sabe? Só que quando eu olhei para trás e vi a luz O cara já estava parado aqui do meu lado Olhando Nossa, daí quando eu acordei E ele acordou assim Daí ele viu o carro Daí ele se assustou também Só que tipo Não tinha o que fazer, sabe? E daí Tipo, eu só peguei E levantei assim Com o meu banco E Olhei para o cara Pelo vidro E ele Sorry, sorry, sorry Para mim E saiu E eu já tinha aberto a porta aqui E fazer Vê de sinapa o motorista Aí ele já também logo falou Sorry, sorry E já começou a dar ré na caminhonete Talvez esse cara Queriam saber o que tinha acontecido Talvez fosse um acidente Eu não sei o que foi Ou talvez eles queriam saber Se o carro era abandonado Tá, talvez Talvez eles vieram com uma intenção De tipo Se não tivesse ninguém aqui Ia dar uma mexida no carro Sim Mas não sei Não tem como saber Não dá para saber a intenção deles Mas assim No momento que eles nos viram Eles começaram a pedir desculpa E já foram embora Isso Muito rápido Mas eu levei o pior susto Porque eu acordei primeiro Quando eu levanto o meu banco Está o cara parado Aqui do meu lado Claro Tipo A gente trancou o carro A gente deixou a chave na ignição Para caso precise sair rápido Mas da próxima vez A gente vai ter que deixar o carro Mais estratégico Para sair Ah, mas isso é uma coisa Que tipo Se alguém vem na maldade Assim Ainda mais na madrugada Você está dormindo Você não tem o que fazer Até você acordar Se o cara realmente Veio para te roubar Ele quebra o vidro É sorte É Sei lá Mas ali acho que foi uma Eles Imagina Um carro no meio do nada Nessa pirambeira Eles devem ter pensado Sei lá Se bater Se matar Talvez vieram ver O que estava acontecendo Sim Deu tudo certo Nem sei que horas foi isso Duas da manhã Foram duas da manhã Quando ocorreu isso O café está pronto Meio morno Mas está bom E aproveitar que estamos Com o forno a lenha ligado Para fazer um ovo já Nossa Oito e pouquinha da manhã Nós estamos mais defumados Parece que eu fiz um costelão Doze horas já Sim Mas ainda bem que o ovo é bem rápido Para ficar pronto Mas a gente vai aproveitando Essa vista aqui A gente gosta de passar trabalho Lá dia Sim Deu trabalho? Deu bastante Mas está pronto o café da manhã Está delicioso esses ovos Ficou bom, hein? Ovo no fogão a lenha No capricho Tudo fica com gostinho de defumado E com esse visual Então Bora tomar o café da manhã E vamos dar Bom, mas antes De nós pegar a estrada A gente vai aproveitar Que tem um lugar estratégico Aqui, ó E vamos tomar Um banho gelado Pela manhã gelada De Marrocos Sim É que Eu não estou me aguentando mais Ai, o Gu Eu não sei o que tem Com a cabeça dele É muito cebosa Eu sou mais cebosa Aí a Ju aguenta mais dias Sem banho De boa, assim Eu Não, sem banho não Sem lavar o cabelo A gente está dizendo É Também A gente passa a lença umedecida E tal, né Mas a minha cabeça é oleosa Minha cabeça Meus cabelos E aí Eu sinto mais Começa a me coçar Tudo Aí eu vou tomar um banho Rapidão A Ju também O Juca também Quer tomar banho Então Vamos lá Aqui vai ser nosso local de banho Quem vem da estrada de lá Não vê nada Pra cá É só barranqueiro Quem passa na estrada aqui Também não vai ver E aqui também É só barranco Então Acho que vai ser um bom lugar Então bora Tomar uma ducha Bueníssimo, gente A parte mais complicada Já foi A gente já tomou banho Os corpitos Já estão lavados Quase que eu me molho Peraí Por pouco Cuida a nossa água Inaugurando a minha camiseta do Brasil E pensa na emoção Que é tomar banho Assim Só de um pouquinho de água Aí a Ju tomou banho primeiro Tem que ser devagarzinho Porque demora Pra molhar o couro O cabelo A Ju primeiro tomou banho Lavou o corpo Primeiro Tá caindo fora a água É que quando Os cabelos já estão mais ceboso Não, o meu não tá ceboso É que a mulher é assim De mulher Demora pra entrar Óleo e água Olha e água Ela se mistura Aí a Ju lavou primeiro o corpo Pra ser mais rápido E poder botar a roupa Agora vai lavar os cabelos Aí essa corrente E vocês não tem ideia Assim, ó O pessoal daqui Eles andam Num lugar muito aleatório, né? Aí bem na vez Que a Ju foi tomar banho Encostam o carro Aqui em cima Assim, eu escutei O carro parando Os caras Um bateu a porta E eu Eu só peguei a toalha Me enrolei O meu casaco Fiquei assim Daí eu falei Pra ela ir mais ali, né? Aí a gente ficou bem quietinho Aí eu fui lá Devagarinho Olhei Mas não vi mais ninguém Só que hoje De manhã Mais cedo Eu vi que parou um carro E o cara caminhou Lá pra cima Lá Deve ter alguma coisa Pra lá Então Mas deu tudo certo Agora já estamos Tranquilos Só a parte do cabelo Essas águas aqui Que a gente está usando São tudo água de torneira Que a gente pegou Lá na casa Que nós estávamos Aí a gente tirou Os rótulos Pra diferenciar E agora a gente Porque água de torneira A gente consegue fácil Por aqui E não é indicado Tomar água daqui E não é nem pelo Meu Deus Meu cérebro congelou E o O nosso amigo lá Que nos levou Pra fazer um tour Lá naqueles bairros Lá Que tinha bastante feira Ele estava falando Ele mesmo falou Que não se deve Eles quando mudam de Vamos dizer Eles vão pra outra região Do Marrocos Eles também não tomam água De torneira E não é nem pelo Que o tratamento É mal feito É porque Cada lugar aqui Tem minerais Diferentes na água E aí É como se fosse Lá no Brasil Tomar água de bonito Pra quem não é acostumado Tem muitos minerais lá Lá no caso É muito Acho que calcário Se eu não me engano E magnésio E aí Acaba dando diarreia E aí A gente pega a água Da torneira E toma banho E lava louça E essas coisas E pra tomar A gente compra Parou mais um carro Só que agora A gente tá mais de boa Agora eu tô com roupa Pelo menos Dois mil anos depois Estamos aí pegando a estrada E eu só fico pensando Se os carinha Que nos alugaram O carro lá Eles ficam controlando No GPS Eles devem estar Meio perdidos lá Tá o carinha O controlador lá Dizendo Oh Oh Mohamed O carrinho dos americanos Lá parou no hotel Tal Tá, beleza Oh O carro lá do sueco Lá parou no hotel Tal Lá em tal cidade Não, ok Oh Tem alguma coisa Com o GPS lá Daquele carro dos brasileiros Lá Sei lá A última localização Foi no meio do nada Lá Eu acho que tá com problema Quando o carro voltar Temos que dar uma olhada Eles não devem estar entendendo É nada, né Tá do Cara Olha o visual Dessas daqui Que loucura Deixa eu abrir aqui Pra vocês ver Pra ver melhor Que coisa malinda Minha gente Incrível E pra quem Tá chegando agora Ou tá meio perdidão A gente Tá esperando Nossas motinhos Chegar Nossas CG bolinha Pra nós rodar por aí, né Elas vão levar uns dias E enquanto isso A gente alugou Esse carro aqui Que custa menos Do que um AirBnB Aqui R$95,00 a diária Então a gente optou Por morar dentro desse carro Por uns dias E poder rodar, né Sim Porque querendo ou não A gente fica muito limitado Com Mesmo pegando aquele trem A gente ficaria muito Muito limitado Muito limitado Daí a gente iria pra Casa Blanca E lá Igual a gente teria que se locomover Por táxi Alugar Bambi Enfim Aí assim vai ser bem mais tranquilo A gente Gasta o dinheiro da gasolina Mas a gente conhece Muito mais lugares E é isso aí Porque Pra quem não sabe Aqui tem um trem De alta velocidade Ele anda 300 por hora Então ele chega De um lugar pra outro Bem rápido Só que tu não vê nada Né Tu não vai ver nada Do caminho E não é Não é o estilo Que a gente gosta A gente gosta De estar aqui, ó Na estrada E olha isso aqui, cara A gente nem sonhou Que tinha tanto morro Aqui em Marrocos Tanta estrada legal Meu Fazer isso aqui de moto Deve ser um Uma coisa linda Incrível De carro não é a mesma coisa Mas estamos aí É o que tem pro momento Então é isso aí E com as motos A gente pretende fazer Outro trajeto Não vai ser o mesmo É por isso que a gente Tá optando por Aproveitar esse momento Que as motos Não estão aí Pra rodar em lugares Que a gente não vai conseguir Passar com as motos Também, né Que querendo ou não A gente não consegue Ir por todos os cantos Exato Não dá pra fazer Todas as partes Dos países, né Então é isso aí Minha gente Bora rodar A gente vai dar Uma mega de uma volta Pelo Marrocos Daqui a pouco A gente tá chegando Na parte do litoral De novo Cara, é muito louco Olha No meio dessas montanhas E do nada A gente vai estar No litoral Marrocos 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 A gente tá cruzando uma cidadezinha agora Basicamente um povoado E a gente reparou agora as últimas cidadezinhas Essas pequenininhas que a gente passou Que quase não se vê mulher na rua, né? Ah, agora a gente já meio que passou Mas só vê homem praticamente Teve uma ali que a gente parou ontem Que a gente foi no banheiro lá e tal Eu vi uma mulher na rua Só uma Nas cidades maiores a gente vê bastante Andando de carro Vida normal, né? Mulher pra todo lado Mas aqui nessas menorzinhas Acho que eles talvez são mais conservador Não sei O cara não vê mulher na rua É muito louco A gente tá num lugar aqui Que parece aqueles desertão da Argentina Assim Não tem árvore Até agora apareceu uma ou outra Mas é tudo bem seco E a gente já viu a segunda pessoa Indo de burrinho Eles tão levando dois galão atrás Assim pendurado A gente não sabe Parece que tão indo buscar água, né? Ali tá vindo outro Tá indo um pouquinho longe, mas Ah não, esse dali tá indo a pé E o burrinho na frente Mas não tá levando nada Não Olha o burrinho tá indo solto na frente É, não sei se eles estão indo buscar água ou alguma outra coisa, né? Mas já é o segundo já que a gente viu Mas aqui parece ser um lugar bem mais simples, né? É, não tem estrutura nenhuma Tem umas casas, outras espalhadas ali Estão construindo uma mesquita Sim E casa assim, meio espalhada Não tem uma cidade, sabe? Então o pessoal deve ter menos estrutura aqui Porque aí lembra que nos vídeos atrás a gente falou Que quando encontrasse uma casa Só uma casa sozinha Nós ia filmar Eu acho que nós vamos falhar nessa missão Porque Nem nessas cidadezinhas bem pequenininhas Tem só uma casa normal Em algum lugar Por mais que seja aquelas casas Aquelas Casas que não são casas É quase uns prédios No meio do nada Super afastada Ela é igual um prédiozinho É muito louco E olha Mais uma vez passando num povoado pequeno E não tem mulher na rua Eu acho que talvez a gente tá olhando no lugar errado O que? Pra procurar mulher ou casa? Porque sumiu os dois Credo Só tem homem andando Ó, passou uma mulher dirigindo agora A gente tá dando uma entrada aqui na cidade Porque lá de cima do morro A gente viu um negócio Que nos pareceu muito louco Bem diferente A gente já tá chegando Já estamos chegando Já estamos no litoral agora também Não sei se deu pra ver no vídeo antes O marzão Mas nos pareceu bem interessante De longe Vamos ver de perto agora Parecia bem diferente Dá uma olhada nessa praia Areia escura Uma paisagem muito diferente Assim, muito bonito O mar bem azulzinho Mas Ali na frente temos Uma ilha Ali tem outra ilha Mas dá uma olhada Nisso aqui Que loucura Olha que louco aquilo É uma ilha É uma ilha Com um monte de casa em cima Parece que fizeram No formato de um barco Aquilo lá Que loucura Gente Só que ele pensando na mão De ficar atravessando Lá está chegando um barquinho Deve ser só assim que eles vão e vêm Eu vi que se tu olhar no mapa Tem uma ruazinha bem pequena Marca no mapa Só um T Como se fosse rua lá dentro Quem é que vai andar lá De bicicleta Só pode Eu não sei o que é aquela bandeira lá Se é da Espanha Parece ter Tem uma escada lá É que eu não sei se tu vai Tu não vai conseguir ver Porque eu estou vendo pelo zoom aqui Mas aquilo ali tudo é uma construção Cara Que loucura Estou olha de longe Assim Parece um navio Que doideira aquilo lá Bom Numa pesquisa no Google Eu descobri que isso aqui Pertence à Espanha na verdade E foi oferecido pelo rei de Marrocos No século XVI E ela foi oferecida em troca de proteção Dos turcos otomanos Então Isso aqui Na verdade é uma É um local onde tem militares Aí dentro Dizem que ainda Tem lugares Pessoas Protegendo ali Sim Eles Ficam aí E dá pra ver Porque por baixo Onde parece só muro É cheio de janelinha É como se fosse um forte Nossa Muito louco Muito doidinho E está a 300 metros Da costa aqui Do continente africano Loucura hein E aí A gente foi descobrir Quem é os Turcos otomanos E resumindo São os líderes Dos guerreiros Turcos muçulmanos Isso é Muito antigamente Na época Que eles estavam Na expansão Que acho que era onde Todo mundo estava tentando Conquistar terras Por aqui E é mais ou menos Isso A história Mas me chamou Muita atenção Porque a gente Veio lá de cima Descendo Eu vi aquilo Eu vejo Meu Deus O que é aquilo lá Tem uma cidade Lá no meio da água Muito louco Tudo sempre tem um porquê Sim Nunca é por acaso Sempre tem uma história No meio A gente sempre conta Que se tem uma placa Tem uma história E se tem alguma coisa Aleatória Tem uma história também Boa noite Kitos A gente olhou no mapa Agora Depois de um banho Intenso desse Que a gente teve Hoje de manhã A gente não está Muito afim De fazer fumaceira De novo Pelo menos até de noite Talvez a noite A gente faça Um foguinho Para uma janta Ou come Qualquer coisa Mas a gente olhou No mapa E achamos um lugar Que tem umas comidas Baratas E a gente quer provar Alguma coisa diferente Daqui também Então a gente está Indo para lá E agora A gente chegou no litoral E nós vamos pegar Uma estrada Daqui a pouco Que nós vamos começar A andar bem Costeando o mar E pelo que dá para ver No mapa É montanhoso Ó Que novidade Que é montanhoso Aqui Credo Só tem morro Bueníssimo Chegamos aqui Só que a gente já mudou de ideia Nós ia almoçar Tudo ali no restaurante Onde a gente está indo Mas aqui Quando a gente passou A gente viu que está rolando Uns tagine de rua Os caras estão fazendo Umas comidas Naqueles tagine Bem na calçada Assim Aí a gente quer ir ali provar Só que igual A gente vai no restaurante Porque aqui tem uma coisa Que a gente quer provar também Que eles comem muito Que é a sardinha frita E finalmente A gente já viu Em vários lugares E finalmente Na nossa vida A gente vai comer Sardinha Que não é enlatada Porque eu nunca comi Sardinha A sardinha Sem ser na lata Eu também não Então vamos ver Como é que vai ser isso aí Vamos ver se vem o cardápio Eu vou mostrar Bem baratinha Muito barata a porção Então Bora comer É engraçado Que cada lugar Que o cara vai No final Para concordar Tem uma gíria Na Na Argentina É Dali Né Eles falam Dali Dali Tipo Quando tu pede Alguma coisa Para alguém Dali Tipo Ok No Brasil Seria o que Beleza 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 Ou talvez tenha uma Outra Que a gente não sabe Vocês podem nos falar E aqui É muito engraçado Lembra muito Da Argentina É Vale É Tu fala alguma coisa Com alguém Aí ele Vale, vale Tipo assim Ok, ok Eles falam Vale Bem legal Lembra muito Eu não tinha reparado Logo no início Mas o Bu foi reparando E ele foi me falando E realmente É O cara veio aqui E aí Vocês querem só uma porção De sardinha frita Sim dele Vale, vale Tipo É muito engraçado Me Charia Olha A gente pediu Uma saladinha Veio uma mega De uma salada Tinha até arroz Meu Deus Veio Tem fruta nessa salada Arroz e sardinha Por cima Acho que era atum Pelo que eu Atum Atum Aí veio junto Da salada Uma berinjela Berinjela Com um molhinho gostoso E mais isso daqui Isso daqui Por 10 reais Isso aqui É o prato Da sardinha Frita E junto Vinha duas porçãozinhas De fritas Por incríveis Eu vi na internet Que era uma Mas eu acho que ele Dividiu Porque era duas pessoas Sim, pode ser que só Dividiu no prato Por incríveis 15 reais Vamos provar Como que come isso? Olha Não sei Quer um limãozinho? Pode ser É bonito hein E vou te falar Que as sardinhas Que eu vi Naquele restaurante Que a gente foi Era bem menor Nossa Era muito picuchinha Era tipo metade Da sardinha Ela era fininha também Ah, eu vou comer Com a mão mesmo Isso aí que nem lambari Eu acho Deve ser que nem lambari É que eu não queria Morder a cabeça Baixa um pouquinho Não apareceu direito Nossa, que delícia É feito na brasa É espinho Acho que sim É espinhaço do meio Só Meu Deus É feito na brasa Que delícia Umas partes Meio durinhas Deve ser os ossinhos Da costela Ah, engoli inteiro então Tu engoliu Engoli tudo Mas não sei também Deixa eu ver Não é bom arriscar Engoli tudo Mas se tu mastigar Bem E vai Não mastiguei bem Não? É, então é meio perigoso Ah, vai 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 Nossa Que coisa deliciosa Come assim de lado Aí Agora sim Meu Deus Nossa, mas olha Mas se mastigar bem Engole tudo Não consigo Você é que nem lambari Não consigo Cara, que loucura Tudo isso aqui Vamos ver Vamos ver Vamos Acho que sim Porque peixe é bem leve Dá pra comer mais um pouco Só que assim Essa pimenta aqui Só por Deus Eu só de espetar o garfo aqui Pegar uma azeitona Me queimou toda a boca É muito forte Me surpreendi com a sardinha É muito saborosa Olha isso aqui Que loucura Tem espinho de tudo que é lado Mas não é muito fininho Não dá nada Tá Você que tá dizendo Só mastigar bem É, meus amigos Mais uma vez Sobrou só a ossada Eu fiquei dizendo Eu disse pro Gus Será que eles vão julgar nós? Por não ter comida a cabeça? Porque eu julgo quem não come As cartilagens do frango A Ju só não gostou De uma coisa do almoço dela O quê? Que tinha as tripinhas Junto do peixe Não Não é que eu não gostei É que o Gus começou a tirar E começou a me mostrar Tava tudinho ali E era bem gostoso Nossa, era saborosinho É que nem um patê Eu não comi Ai, ai Só que assim Acho que não vai ter Tagine de rua hoje Hoje, acho que não Nós estamos Nossa, a gente encheu De verdade Claro que a gente comeu Metade do cesto do pão Também, né Porque ele é muito gostoso Nossa, o pão daqui É muito bom Ele é tipo Crocante por fora E bem macio Por dentro E dê uma olhada Aqui em uma coisa Deixa eu só ver aqui Olha o que eu acho Que acontece aqui Ah, essa camerazinha Não tá focando Eu não sei fazer ela focar Mas enfim A sardinha Grelhada Ela tem a opção De 25 de rams Ou de 30 de rams Acho que deu pra ver E eu acredito Que a de 30 É com as fritas Então assim Por 2 reais e 50 Mais Vem as fritas Junto E talvez a de 25 É só a sardinha Entendeu? Nossa, muito barato A gente almoçou Por 25 reais Nós dois Nossa Claro que a gente Hoje usou Uma estratégia Muito boa Antes de sair do carro Nós demos Golaço de água Primeiro Pra não gastar Com bebida Ah, mas olha só Aqui eu acho Que a parte mais cara É o refrigerante É verdade Como eu não tomo Refrigerante Então Porque aquele dia Do frango Nós ia gastar Bem pouquinho Daí a gente tomou Uma água Em um refri Depois subiu Um monte A conta Tá certo Que ficou 42 reais Pra nós dois Nem lembro mais Mas era pra ter sido 35 Entendeu? Daí a gente já aumentou Bastante Então assim Quem quer gastar menos Só não tomar refrigerante Que não vai fazer Não vai fazer Diferença na vida E mais uma vez A gente encheu A pança De verdade Nossa, muito bom Olha, nem demos conta De toda salada Muito bom Top, hein? Dá uma caminhadinha Pra baixar a boia E não sei se vocês Conseguem ver Atrás de nós Eu também Gente, ela tá leve Sim, mas Atrás de nós Não sei se dá pra perceber Tem um caixa eletrônico Todos os caixos eletrônicos Aqui ficam na rua Até lá Na cidade grande Sim Eles sempre estão Pro lado de fora De alguma coisa Assim Então quer dizer Então quer dizer que aqui Pelo jeito Eles não explodem banco Ou é uma estratégia Se explodem Pelo menos não destrói O prédio inteiro O Brasil devia fazer isso E eu preciso dizer Da experiência de não comer Sardinha enlatada Mas sim Comer o peixe de verdade É muito melhor Toda a vida, né? Que loucura Não, loucura Eu ainda tô impressionado Com o preço A gente comeu Uma coisa trigostosa Pelo preço De uma marmitona De beira de estrada Que a gente comprava no Brasil É verdade Que loucura, gente E eu acho que é a época Que a gente não tá mais no turismo, né? Não, é Aqui a gente saiu da A gente saiu das cidades turísticas Então isso também ajuda bastante No preço das coisas Olá Tudo bem? Olá, eu sou o Brasil É o Brasil? Brasil E é o Brasil? Sim É o Brasil Também Também é o Brasil Sim Explica o Espanhol Sim, falamos o Espanhol Como é? 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 Aqui, aqui Primeiro em avião E agora em carro Sim 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 A última casa Não sabemos Vamos recorrendo Como é? Automobil? Sim, automobil Muito bom Prazer, viva! Um gosto, um gosto Viva, muito obrigado Um gosto Muito obrigado Obrigado Adiós Adiós Viva o prazer De moto Sim Tchau Tchau Que legal Olha aí, gente Era isso aqui Que nós queríamos comer Tagine Incrível Muito bom Muito rico Olha aí Era isso aqui Que nós queríamos provar Obrigado Só que a gente Tá muito cheio Então Hello Nossa, o pessoal da cidade É muito simpático São muito simpáticos Olha, eram os galão Igualzinhos a esses aqui Que os caras tinham Em cima das mulas Os caras não As mulheres Eram duas mulheres Que a gente viu É, meus amigos A vida é doidinha mesmo, né? Num dia Tu tá pedalando Lá na ruta 40 No outro Tá andando Numa estrada Do lado Do mar Mediterrâneo Que loucura Olha aí Agora a gente vai começar Não sei se vai pegar aí Mas a estrada dona Vai ficar costeando o mar agora Acho que a gente vai ter Um visual bem bacana Do lado direito Vai ter um monte de morro E barranquedo E do outro lado O marzão Será que é hoje Que nós vamos dormir E ir pertinho do mar? Ia ser legal, né? Aham Tchau 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 Meu Deus Isso aqui é incrível Incrível, incrível, né, Gu? Puxar a... É surreal, sério Puxar a quebrada de las flechas Junto com o mar Que loucura É a quebrada marroquina Isso aqui Nossa, é incrível De verdade Isso aqui é surreal Ter algo do lado do mar Né? É só uma pena Que eles não deixaram Os refúgios Para o cara parar aqui Eu queria encostar E fazer uma foto Ou filmar melhor Para vocês Mas não tem onde parar Não Mas daqui a pouco Eu acho um lugarzinho aqui Mas olha isso daí, gente Tá? Meu, é surreal Sério É lindo, lindo, lindo Olha o que é isso aí Realmente não tem onde nós parar Então nós vamos indo devagarinho E eu vou cuidando Do trânsito aqui atrás Para vocês poderem apreciar Isso aqui também Porque Nossa Que loucura Sim E agora a gente vai fazer Uma curva aqui Nós vamos estar de frente Para o mar já E aqui me parece que acaba Vamos ver E para cá Marzão Nossa, que espetáculo Essa estrada Meu Deus Conseguimos um lugarzinho Aqui para parar Nós vamos voltar ali Para mostrar melhor Para vocês Porque é lindo demais Olha aí Marzão desse lado E essas montanhas Louco aí Desse outro lado Olha que loucura Que é esses morros Aqui É muito louco Isso aí parece Barro assim Parece um morro de barro E quando chove Deve ir escorrendo Tudo isso Fazendo assim A moldura, né? Essa formação Cara, que louco Aqui a gente consegue Pegar esse pedaço Que você consegue ver melhor Mas todo esse caminho Aqui até lá atrás Assim, é tudo assim Só que daí Como o sol está contra A gente não está conseguindo Ver direito Mas aqui já dá Para ter uma boa De uma ideia Sim, isso aqui realmente É uma montanha de barro Porque Olha Quando a gente pisa Ele afunda muito fácil É macio isso daqui Que loucura Uau Estamos em uma montanha de barro Isso aqui parece A última que a gente subiu Que daí eu decidi esquibunda Sim Só que lá Essa aqui está mais Dura Dura Lá era uma areia solta Sabe que esse tipo de terra aqui Me lembra aquele acampamento Que a gente dormiu Era bem planinha Assim E depois choveu E a gente ficou de dentro da água Aham Bem isso Bem isso Era esse tipo de De solo Assim Só que a diferença É que não era a montanha de barro Agora calcule Se tudo isso aqui é assim Acampar lá embaixo E chover Aí o cara vai estar atolado No barro de verdade Que loucura Olha nós na sombra Subir foi mais fácil Agora está de boa Só aquela parte Que era mais difícil Agora dá para descer correndo aqui E cai lá no buraco Cara muito legal Muito massa Olha bem aqui na beira do mar Eu estou vendo vários lugares Com a terra preparada para plantação Ou já está plantado Eles tem uma terra bem vermelha Está tudo arado aqui Agora o que Vamos plantar aqui Eu não sei Porque me parece bem seco Essa região Ó Para os dois lados Está tudo preparadinho A terra Eu vejo muita plantação De oliveira aqui Em alguns lugares Ah e acho que aqui também vai ser Aqui tem uns pés pequenos Aqui são pés de oliva Esse artesão é cheio de pés de oliveira Toda essa terra está preparada para isso E deve ter alguma região aqui do Marrocos Que eles devem produzir muita coisa Porque aquele dia o nosso amigo disse Que todas essas frutas E coisas que a gente vê Para vender nas feiras São produzidas aqui Inclusive eles exportam um monte de coisa Só a gente não sabe onde está Todas essas plantações É em qual parte né Mas deve ter alguma região E aí seu Afonso Bom? Afonso Está doidinho né? Está feliz? Chegou uns amigos É Ai ai Você mora ali? Você mora ali atrás pelo jeito né Oreiudo A orelha seca Gente do céu O que que é a estrada de hoje? Essa entra Para a lista das estradas mais top Que a gente já passou né Olha Ai meu Deus Facil Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Eita Ele não foi É Ele não pega Não pega no ar ou não? Olha o rabo velho balançando Que é um Cara do céu gente Que estrada é essa? Que loucura Que loucura Olha os caras lá embaixo pescando Não sei se dá para ver daí Nossa mano Olha o que ele pega Olha isso Olha só Ele pega tipo só na pontinha Ai meu Deus Meu Deus Você é muito fofo Muito queridão Como é seu nome? Deve ser Mohamed Todo mundo aqui é Mohamed Aqui os cachorros são Mohamed Será? Nós tivemos que descobrir o nome dos cachorros daqui Cara que loucura Nossa senhora E vou falar para vocês Que isso aqui foi mais aleatório Que Né A gente botou Daí eu disse para a Ju Olha aqui essa estrada Cheia de curva Bem do lado do mar Deve ser montanhoso Deve ser bonito Vamos botar por aqui Nossa senhora Que escolha hein Muito sem querer Que loucura Que loucura Olha olha Espaço E tome bolacha Ô Tieto não tem um pedaço de carne Não Essas bolachas secas E não dá não Credo Mas já que Nove reais Esse pacotão Um potão de bolacha Uma mega de um potão Ele é gostoso de comer com atum Essa foi nossa janta ontem Bolacha e atum Tchau Mohamed Tchau Tchau Adiós meu amigo Nós temos que seguir Um pouco Não é que temos que seguir A gente vai seguir Mais um pouco Daqui a pouco Está saindo sol E aí a gente já tem Que ter escolhido Um lugar Para nós dormir Porque escolher lugar Escolher lugar No escuro É a pior coisa Que tem Pelo amor de Deus Fique aí Me dá mais bolacha Não Vamos embora Tchau E de repente A estrada mudou Drasticamente Que loucura Virou só um pedacinho De asfalto Começou a ter Bastante árvore Agora E a gente também Acabou se afastando Um pouco do mar Agora Agora a estrada Já não está mais Tão do ladinho do mar Aqui ainda está Mais larguinha a estrada Tinha horas ali Que mal e mal Serve um carro E quando vem um carro Contra Assim era Os dois tem que sair Para o ladinho Bem estreitinho Agora tomara Que a gente encontre Um lugar bom Para dormir Antes que escureça Já são 5h46 A gente encontrou Uma estradinha Agora que Está indo Em direção Ao mar Vamos ver Se a gente encontra Algum lugar Sossegado ali Para não ficar Se achar Já vai ser por aqui O hotel de hoje A gente tem que cuidar Um pouco Porque hoje É sábado E sábado É dia dos guris Loquear na noite E a gente não tem E a gente não tem Boas experiências com isso Mas pelo menos Dessa vez Se a gente Chegar a noite A gente não quer Que aconteça Mas vai ser mais fácil É só ligar o motorzinho E ir para outro lugar O difícil É ter que desmontar A barraca Botar na moto Como aconteceu Lá no Chile Mas vai dar tudo certo Pelo jeito Aqui é um lugar tranquilo Tem casinhas Lá embaixo Sim Tem gente que mora Ali pelo jeito E não é que achamos O nosso hotel de hoje Olha Parece que construíram Aqui para nós Estacionar o carro ainda Perfeitinho Olha aí Se tivesse uma carne Já usava essas brasas Aí Mas Para fazer um foguinho Para cozinhar Já vai ajudar Né Já vai facilitar a vida E a gente foi Aqui é uma estradinha Nem marca no mapa Mas ela vai costeando A gente reparou Que nem isso aqui É marca de Gente que vem pescar Lá atrás Tem um pessoal pescando Eles estão com foguinho Lá de boa Então não me parece Um lugar assim Que é É mais de pescador É Que venham bagunçar E aqui está O marzão mediterrâneo Então Que momento E o cor do sol É guininho Aham Tem algum Tinha até alguns lugares Lá para frente Para dormir mais Perto d'água Mas como a gente Não conhece A maré daqui Não é bom arriscar Né Porque Tem lugares Que a maré Sobe muito Né Olha quanta concha Presa no meio Das pedras Elas estão presas Ó Que louco Olha aqui ó A marca certinha Alguém tentou arrancar Ó Ó Tá preso Preso Que loucura Tá super Ventrificado Tá muito colado Né Nossa Não tem como Se fizesse uma força Bem forte Mas não precisamos Destruir nada Também Olha mas vou te falar Que eu estou fazendo força E não sai Não vai sair Nossa muito louco Parece E olhando assim Parece areia Mas é uma pedra Muito doido E que lindo Né Olha Pena que esse mar Tá meio louquinho Pra tomar um banho Né A água é muito clarinha Meu Deus Muito clarinha Olha aí Que espetáculo Que loucura Mas antes Vamos apreciar Esse pôr do sol Que já está se indo Cheio de madeira Que que vamos fazer Hoje Um costelão Doze horas Até amanhã Cozinhando Já que tem leia Agora O problema É ter o costelão Agora Ai Que pena Que a gente Não conseguiu Uma carninha Né Sim Hoje Não vai faltar Lenha Já temos Bastante lenha E uma curiosidade Ó Em linha reta Aqui a gente Tá a 160 Km Da Espanha E se nós Seguir aqui Agora 118 Km A gente Tá na divisa Com a Argélia Que loucura Hein Não é pouca coisa Esse acampamento Só faltou uns colchão Pra dormir Que nem gente Porque Dormir no banco Mas tudo bem É o que tem A gente comentou Até A gente não tá dormindo Tão bem Assim Não é aquela dormida Que diga Meu Deus Como eu dormi Maravilhosamente Né Mas Durante o dia A gente tá se sentindo Super de boa Assim Não estamos Se sentindo cansado Como A gente não tá Bossejando Exatamente Como se tivesse tido Uma noite ruim Né Então tá tranquilo Tá bom O problema era Se durante o dia Nós ia tá Maleixo aí Sem Sem conseguir fazer nada Achar uma base Pra botar panela Acho que essa aqui Vai dar boa E finalmente A gente conseguiu Fazer um fogo Que preste Né Bixaria Tava difícil É que nós estamos Em um lugar Muito úmido Aqui é bem seco Pelo jeito Conseguimos Umas madeiras Da hora E dessa vez Vamos esquentar Uma água De verdade Pra um café Tomar um café Que presta Depois fazer Nossa jantinha E olha o viso De hoje A Ju já preparou Aqui um Negocinho Pra nós sentar E é isso aí É minha gente Moiou o nosso acampamento Aquele cara Que tá indo embora lá Ele veio aqui Daí Meu Deus Foi um parto Pra entender O homem Ele só fala árabe Só que Eu puxei o tradutor Ele não Eu pedia pra ele Escrever pra mim O que ele queria E ele não escrevia Não escrevia Daí eu tava entendendo Que ele Meio em gesto Ele tava perguntando Se nós íamos dormir aqui Daí eu falei Sim Vamos dormir aqui E tal Também meio que Falando em gesto E escrevi pra ele Aí ele saiu E ele tem um rádio Na mão Aí Ele Ele tá lá em cima Daí ele Ficou um tempo lá Eu vi que ele tava Falando com alguém Daí ele voltou Agora e disse Que a gente não pode Dormir aqui Só que também Foi um parto Pra entender isso Daí Eu escrevia Pra ele Aí eu pedia Pra ele Eu escrevi Pra ele Dizendo Escreve pra mim O que tu quer me falar E ele só falava Um negócio Assim E não queria Pegar o celular Pra escrever Aí É No fim Eu perguntei Podemos dormir aqui Daí ele fez Não, não, não Não pode E aí já tava Pitando aquele rádio Dele lá Aí eu só escrevi Pra ele Que então Nós ia Tomar o nosso café Porque a água Já tá pronta Praticamente E que depois Nós ia ir E resumindo Tamo lascado Porque nós Tamo no escuro Agora E quero Vem achar Um lugar bom Pra dormir Ai caramba Nossa Ia ser perfeito Dormir aqui Ah Tudo bem O que que Vamos fazer Se o cara Tá falando E o bom Detalhe que a gente Nem sabe Quem ele é Eu só sei Que ele tem Um rádio comunicador Sim E ele Ele tá lá Em cima Numa barraca Pois é E daí tem Lá no fundo A gente viu Que tem umas Três, quatro Barracas Mas tudo bem Né Que que Vamos Eu não consegui Nem dialogar Com o cara Mesmo que soubesse Falar inglês Qualquer língua Eu não ia falar Com ele Ele só fala Só fala árabe Então vamos tomar O nosso café Aqui e vamos partir Ai que mão Que mão Vamos jantar Porque o fogo Tá pronto Ah é verdade Vamos aproveitar E fazer o miojão Fazer o miojão E vamos Comer Bom Saindo a janta Dos guris A única coisa Que tá colaborando Com nós Hoje É esse fogo Não é um simples Lámen Olha que loucura Não vou dizer Que a única coisa É esse fogo Porque O dia foi incrível Hoje Olha o que tem Dentro do lámen Tem um molho Um Um olhinho Com ervas Tipo um chimichurri Né É É um temperinho Gostoso Um tempero Muito gostoso E aqui É uma Um molhinho doce Um molho agridoce E aqui Daí tem o tempero Normal E aqui No Brasil Geralmente Só vem esse daqui E aqui Vem a pimenta Muita pimenta Essa pimenta Aqui Só põe Metade Dela Que é muito forte Ou depende E ainda assim Já fica muito forte Depende do gosto Da pessoa Mas fica muito gostoso O miojo Nossa senhora É o Quádruplo de Coisas tóxicas No corpo Então Por isso que fica bom Porque o normal É só um trequinho Agora Esse aqui Vem quatro coisas Pra tu botar dentro Que loucura Vamos lá foguinho Lá Tá vindo eles De novo Na verdade Agora é eles Agora tão vindo de dois Agora tão vindo de dois Eu vou ficar Tipo Fazendo luz Aqui pro Gu E filmando Meio que Como quem não quer nada Como quem não quer nada É Fingir que eu tô fazendo luz Não Mas eles tão vindo Eles tão me livrar Sei Não Tô passando reto Ai Tô passando reto Não Tô passando Mais Ai Graças a Deus Eu achei que eles Tavam vindo de dois Aqui Agora parece que a gente Tá muito fora da lei Tu não tem Esse pressentimento Não Só tô De casa Eu tenho que sair daqui Procurar lugar pra dormir Nossa Eu tava tão feliz Com o nosso acampamento Amanhã Ia ser incrível Acordar com essa vista É Ah Mas Tá tudo bem Faz parte do rolê Agora Pensa Tipo A gente vai chegar num lugar Vai dormir Nem vai saber se é bom ou se é ruim Se é segura Não é Na verdade A gente nunca sabe se é segura A gente só Sente É É No feeling mesmo É É Hoje foi o nosso dia Só não tá sendo a nossa noite Não creio Cuidado Não pega muito embaixo Nós vamos comer areia pura Ai mano do céu Pena que eu não tava gravando na hora Ai desculpa Tô sentindo um cheiro perfumado Que estranho Miojo alabrasa Cara A panela desequilibrou E você foi Aqui É Rir pra não chorar mesmo Ai meu Deus Não Não Ali já tá pegando areia Acho que vamos comer isso aí Que tá bom Deixa aí no cantinho Quando esfriar Depois eu vou apagar o fogo Os cachorrinhos vêm e come Ai não creio Olha Sobrou bastante Sobrou Sobrou não sobrou Tocar todo o chão Sobrar não sobrou Um negócio Dentro da panela Ai meu Deus Mano do céu Que loucura Só que A gente não contou Outro detalhe Que Quando eu fui sentar Antes Olha o lambuzo Que tá aqui Eu bati no meu copo Olha aqui Eu derramei Praticamente todo Meu café também Então é aquilo Não Era o nosso dia Mas a noite Tá tudo bem Para Não fala isso Ai meu Deus Vai dar tudo certo Eu tô vendo só Uma zareinha Vai ser um miojo Crocante alabrasa Tá tudo bem Bora jantar Então Para quem comeu Sardinha com tripinha Hoje Ai que nojo Eu não comi as tripas Crocante Que delícia Crocantezito Quando tu achou Que comer um miojo Temperado com a areia Do mediterrâneo Uau Não é pouca coisa Nossa Eu não acredito Metade do miojo Um miojo Ficou ali Sim Eram dois A cada mastigada É um grão de areia Meu Deus É que o meu cabelo Tá voando Esqueci o que é Era uma vez Eu fiquei com pena Da aguinha Aquela aguinha Deliciosa Que eu tomo no final Ah o caldinho O caldinho Perdeu Era uma vez Um miojinho No meio Da praia Com sabor De carvão E um pouco De areia Molhada Quando que você vai comer Esse miojo Que eu fiz Esse nunca mais Não Esse aqui No mar mediterrâneo Com terra Do mediterrâneo Que momento Uma salsa Uma salsa especial Um molho especial Tá bom Tá bom Eu nem tava Com tanta fome Assim Ai Não sei se dá Acho que não deve Dar pra escutar Não consigo As areia Quebrando Não Mas eu peguei Bem por cima Eu peguei Bem por cima Eu tô vendo Bora Bora Começa metade De miojo Esse restinho De café E vamos Partir Pegar o rumo Antes que a Zé De nosso lado Ai meu Deus Que momento Vamos lá Botar os rabinhos No meio das pernas E vamos embora Que aqui Nós não mandamos É nada Nem em casa A gente manda Alguma coisa Credo Mas Eu queria falar Um negócio É puro achismo Né Nossa Mas Puro achismo Porque A gente Estava aqui Comendo E Analisando a situação Né Esse cara Que veio falar Com nós Ali Eu não vou Ficar apontando Câmera Porque a gente Vai falar Agora É puro achismo Né Mas Ué Desligou Tem que virar A chave Lá É Eu não vou Ficar apontando Câmera Porque senão Vai ficar estranho Porque eu tô Com flash Né Mas assim Tem um cara Lá pra cima Onde a gente Foi olhar O pôr do sol E tem uma galera Pro lado esquerdo Lá No caso aqui E aqui É E aí Eles viram e mexem Fica se dando Um sinal de luz E eu também Vi um Lá no meio do mar Aí Lá no meio do mar Os caras Piscando luz lá Não bem no meio É no mar Mas tá Mais lá pro fundão E a gente ficou aqui Baseado no que O nosso amigo Falou aquele dia Que os cara Tem umas rotas De Não Não Que eles tem Umas rotas De De Com o barco Pra Espanha Sei lá Pode ser Que aqui é um ponto Que eles meio que Talvez vão Receber algo De madrugada Né Então tipo Eles meio que Fizeram nós Imbora daqui Porque tipo É uns malucos Acampado em barraca Com rádio Comunicador Sabe Eles estavam andando Numa motinha Bem velha Quando eles chegaram ali Aquelas scooters Mas caindo os pedaços O bom é que falar Eu posso falar Que eles não me entendem Então E Sei lá Talvez é só um achismo Uma bobagem Mas Que é estranho É estranho Mas tudo bem Vamos pegar nosso rumo Que tá tudo certo Bora lá então E seja o que Deus quiser A gente deu uma olhada No Elverlander E aqui pelo jeito Não é muito turístico Toda região Assim um raio Sei lá De 50 km Não achamos nada Né Tinha uma marcação Mas era de 2021 Lá dentro de uma cidade Lá Mas daí já é muito antigo E Sei lá Vai ter que ser na sorte Agora Ai ai E a gente já tem Várias experiências De procurar Lugar à noite Para dormir É um saco Mas vai dar tudo certo Gente que loucura Nós já estamos andando A 15 km Só que a gente caiu Dentro de uma cidade E para ajudar Eu não sei se vai pegar aqui Se vocês repararem aqui Tem uma marcação Assim Aqui dá para ver melhor Essa marcação Aqui é onde a gente está E a gente está querendo Sair dessa parte É uma cidade que se chama Melília Que é Pertence à Espanha E aí para entrar ali Tem que ter um visto Essa cidade É um outro país Aqui dentro do Marrocos Sim E E aí nós temos que Nós estamos Meio perdidos Porque o GPS Me mandou num lugar Eu dei de cara Com uma base militar A gente teve que fazer Um retorno Na frente dos caras Mas acho que agora Eu me ajeitei aqui Aqui ó Tem que pegar para cá E aí a gente passou Duas vezes pela mesma polícia Porque o GPS Mandou o nosso Para o lugar errado também Duas vezes Mas vai dar tudo certo Agora eu acertei A rua que vai costear A cidade Que a gente não vai Entrar nela Não tem como entrar Sim Que loucura né Uma cidade Que ela nem parece Muito grande Ela é bem pequenininha E tem muitas praias Dentro do Dentro do Marrocos Que pertence à Espanha Que loucura Mas olha Ela parece ser bem bonita Ah eu não consigo Peraí Só que aí Para entrar ali Tem que ter visto Então Lascou Sim Então a gente vai Seguir aqui E ver onde A gente vai dormir A gente tem que sair De dentro dessa cidade Agora pelo menos Sim Essa cidadezinha Foi a que a gente Mais achou estranhinha Talvez porque nós Estamos passando a noite Pode ser Pode ser Bom na verdade Eu falei que precisa de visto Mas eu não tenho certeza É porque quem foi para lá Há pouco tempo Foi o nosso amigo Que nos levou lá Para dar rolê Eu já esqueci o nome dele É difícil Ai eu não quero É o nome dele é difícil É Mas aí ele veio Ele até mostrou o carimbo No passaporte dele Mas nós Sendo brasileiro Já não sei Entendeu Ele não precisa Nós eu não sei Mas beleza Nós não queremos fazer Uma fronteira agora Essa hora Então vamos seguir em frente E só porque A gente tem que achar Um lugar a noite Para dormir A gente está Numa cidade gigantesca Olha isso aqui Gigantesca é apelido Nossa senhora Não mas agora a gente está começando A chegar no fim dela Mas aqui ó Ah não Vai mais para frente Aqui Nossa Tem muita Muita coisa ainda Não mas não é tanto Não sei porque Que o teu não está mostrando O meu Mostra Mas vamos lá Já fizemos 35 quilômetros E nada Porque a gente Está só para Nossa Olha Olha onde a gente está Olha tudo aqui ó Aqui tipo tem Tipo uma cidadinha Colada parece Sabe A gente já rodou 35 quilômetros E a gente está Cruzando só Por dentro De cidade Não tem Um lugar Desertinho Para nós dormir Hoje Mexaria E já andamos 66 quilômetros Procurando lugar Para dormir Agora a gente Passou aquela cidade Grande Só que a gente Não está achando Nada Pode ser que Se amanhã Durante o dia A gente passar De volta A gente encontre Uns 10 lugares Tipo ali dava Para dormir Só que a noite Tu não consegue ver E agora para ajudar A gente encontrou Esse posto Aqui no meio Do nada A gente viu Que tem uns caminhões Estacionados ali E perguntou Se dava para dormir Aqui E não dava Não Eles não deixaram Diz que Corte não se pode Carro não pode Ficar aqui para dormir Então vamos lá Para mais Um pouco Dessa missão Mais uma hora Nós vamos achar Nem que nós vamos Rodar até Amanhã de manhã E finalmente Depois de 78 quilômetros Nossa Deu tudo isso Sim A gente viu esse posto Eu não sei se ele está aberto Ou não Mas daí A gente viu Que tinha um pátio Aqui A gente veio devagarinho Manobrou A gente esperou Aparecer alguém Aí saiu Um cara aqui Do restaurante E Só que ele só falava Só falava árabe Mas daí ele já Imaginou Que nós queríamos dormir Ele já fez sinal Tipo Se a gente queria dormir Aqui Daí eu falei que sim Aqui ó Aqui atrás Não Mas aqui no nosso canto A gente fica De boinha Aqui no escurinho Ali a gente está Do meio do lado do caminho Aí ele Falou que ok E tal Então fechou Achamos nosso canto Acho que vai ser Bem tranquilo Aqui Ai ai Finalmente Dez e meia Da noite Para quem estava Bem faceiro Para quem estava Bem faceiro Nossa Super seda Achamos um lugar Muito top Para dormir hoje Era tipo O que? Cinco e meia Cinco e meia É O sol se pondo Era cinco para seis Mas a gente chegou lá Mais cinco e meia Mas tudo bem Faz parte da aventura E tamo aí Amanhã não vamos acordar Com aquela vista maravilhosa Nós vamos ver um muro Vamos ver um muro Mas pelo menos Acho que vamos dormir seguro Aqui Então está tudo certo Bora se ajeitar E vamos dar Então tá minha gente Finalmente vamos dormir Boa noite para vocês Boa noite Se você ainda não é inscrito No canal Já se inscreva Deixe seu like Ative a notificação E compartilhe com os amiguinhos É isso aí Muito obrigada Por todos terem nos assistido Até aqui Tamo junto e vamos dale E vamos desligar as luzes Do nosso car home Adeus Tamo aí no No hotelzinho 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 dos guris Aqui é o hotel E olha só A gente queria Pedir um favorzinho Para vocês A gente não costuma E a gente não faz isso Que é divulgar rifas E tudo Mas a gente está abrindo Uma exceção Porque é uma pessoa Que nos ajudou muito Com as motos Não cobrou nada Da questão De mão de obra Solamente as peças Solamente as peças E que é para o Radu Lá que mexeu Vocês viram nos vídeos Meu ele ficou Três, quatro meses Fuçando naquelas motos E um ano procurando as motos Para nós Procurou aquelas motos Para nós Foi buscar as motos Para nós No Paraná Em Santa Catarina Meu ele fez uma mão Assim que vocês não tem ideia E aí a gente Está fazendo isso Para ele Para ajudar ele Para ter uma renda extra Então ele está rifando Um carro Um Golf É uma empresa Na verdade Uma empresa Que ele faz parte É um Golf 2.0 2015 Avaliado em 150 mil reais O número Custa 59 centavos E daí tem uns pacotes Lá se tu comprar mais Números Eles saem por 49 E é isso que tu ouviu 49 centavos Comprando mais De um número É Então a gente vai deixar O link aqui na descrição Se vocês quiserem Apoiar ele Adquirir Ou Simplesmente Quero talvez ganhar um Golf Por 59 centavos Está valendo Então É uma forma De a gente poder ajudar Um pouco ele Assim como ele nos ajudou Para caramba É isso aí Então Tamo junto A gente vai deixar No primeiro comentário A gente vai deixar o link É só clicar E fazer o que pede ali Tamo junto Falou galera